Um milhão desses seres com inteligência artificial trabalhando no mundo, eu tô aqui em Miami. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Luiz e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Elon Musk coloca uma sombria mensagem subliminar no cintureu dos robôs Optimus. O robô da Tesla, aquele robô humanoide, nós falamos sobre isso nos últimos vídeos, onde eu mostrei o lado físico de toda essa história. Quando nós observamos a chegada dos robôs humanoides e que elas virão em massa a partir do ano que vem, principalmente até o ano 2030, para substituir muitos dos empregos humanos e deixar as portas abertas para que o sistema possa fazer uma redução populacional, nós agora observaremos o lado espiritual de tudo isso. O grande plano do próprio Satanás para controle e domínio da população. Você está preparado para tudo isso? Você tem os seus olhos abertos? Eu vou lhe fazer uma pergunta que pode auxiliar a todos nesse momento. Você tem uma, duas horas livre por dia? Você gostaria de ter liberdade, não só de tempo, para controlar e fazer o que quiser ao longo de todos os seus dias da semana, mas para estar em qualquer lugar do mundo, curtindo a sua vida, curtindo a sua família, enquanto nós temos tempo de vida e não dependendo da podridão desse sistema, não dependendo, enfim, de empregos desse sistema, nem mesmo tendo um chefe. Pois a grande oportunidade nesse momento é agora. Eu acabo de liberar 100 novas vagas para que mais 100 pessoas possam estar aprendendo como ganhar em dólar utilizando uma grande estratégia que faz referência a uma mudança que tivemos recentemente no algoritmo de redes de vídeos curtos. E isso pode colocar uma grande quantidade de dólares de uma forma sólida, honesta e promissora para você ainda esse ano e principalmente todo ano que vem, fazendo com que você possa dar uma guinada na sua vida. Clica nesse link na descrição e você pode fazer parte do grupo que já iniciou alguns dias atrás e que já está tendo grandes resultados. Eu espero que você seja mais um desses, pois isso é algo completamente promissor. É uma grande sacada. Em breve, muitas pessoas vão estar enxergando tudo isso e aí o negócio pode ficar saturado. Mas sempre, como sempre, aqueles que iniciaram agora, os primeiros serão aqueles que irão ter resultados em grande escala daqui a algum tempo. Eu tenho certeza que muitos vão olhar para trás e vão se arrepender daqui a um ano, um ano e meio e vão falar, poxa, por que eu não comecei lá agora que tem pessoas aí ganhando uma grana no Brasil ou em qualquer parte do mundo em dólares e alcançando a liberdade. É uma grande chance. Vamos falar agora de Elon Musk. Elon Musk é uma figura curiosa no mundo. O cara que está prestes a ser trilhorário, dono de uma rede de satélites gigantescas, controlando praticamente todo o espaço em volta da Terra nesse momento. Ele, que é dono de uma rede social, o ex que deu muita polêmica aqui, de um cara que, no Brasil mesmo, é colocado por muitos como um mito da liberdade. E eu peço agora, respeitosamente, uma salva de palmas para Elon Musk. Quando eu estive com Elon Musk, em 2022, começaram a me chamar de mitos. Eu falei, não, aqui, em 2022, aqui sim, temos um mito da liberdade. Elon Musk! Elon Musk está um passo para se tornar o primeiro trilionário e é um dos caras que luta pela imortalidade humana. Todos esses caras que se preocupam com a imortalidade é porque eles sabem que, de certa forma, já estão condenados no juízo final do Criador. Então, eles querem reinar aqui nesse mundo físico, de acordo com as Escrituras, com os próprios anjos caídos e com o rei deles, que é o próprio, até o próprio Satanás. Elon Musk deixou muito claro para quem ele está servindo e de quem é o grande plano que está por vir. Vamos assistir juntos um dos vídeos em uma das lojas da Tesla, agora que ele anunciou tanto a robo-ovã para a substituição de ônibus em transportes públicos, tanto os táxis, que serão táxis robóticos autônomos, não tem nem mesmo direção nem pedal de aceleração, e também o robô Optimus, aquele robô urbanoide que substituirá a muitos dos empregos no mundo. Nós simplesmente replicamos a tecnologia dos carros para os robôs humanoides, e com eles, basicamente, você poderá fazer o que quiser. Transformá-lo em um professor para seus filhos, uma babá para seu bebê, cuidador de um idoso ou de um pet, apenas ser um amigo seu, ou um empregado que vai ao mercado, faz sua bebida ou sua comida, não importa o que você imagine, ele poderá fazer. Sim, é incrível. Eu imagino que ele seja o maior produto de todos os tempos. Porém, algo curioso chamou a atenção das pessoas. Dentro de uma das lojas em Miami, nós estamos vendo algo intrigante. Vamos ver junto aí. Ele está falando aí que esse robô já trabalha na empresa do Elon Musk, tá? Vamos continuar mais um pouco aí. Olha só, olha só, olha só. Dizendo que em menos de 10 anos, teremos mais de 1 bilhão, as palavras do Elon Musk, 1 bilhão desses seres com inteligência. Menos de 10 anos, na minha opinião, antes do ano de 2030, já teremos essa quantidade aí, tá? E isso será adorado de uma forma, pelo próprio homem, que a maioria das pessoas nem imagina. Estão levando na brincadeira ainda, tá? Continuando. E olha que interessante. Um cinturão colocado no meu robô Optimus mostra algo muito curioso. Eu vou pedir para o editor colocar a imagem aí na tela e nós vamos entender cada um dos detalhes, tá? Você vê. Em brasão, há onde temos três pentagramas. O pentagrama, caso você não saiba, é um símbolo de invocação, onde o próprio rei Salomão, na antiguidade, quando trouxe os ensinamentos da Goetia, deixou claro que esse era um dos selos de invocação principais para invocar o próprio Satanás. nós vemos o próprio selo de invocação do pentagrama, muitas das vezes associado à invocação do próprio Baphomet. E realmente é, porque a estrela virada de cabeça para baixo forma o próprio bode. E não sou eu que digo isso, são os próprios maçons. Esse cara que você verá agora é um grande mestre, um dos principais aqui do Brasil, da Grande Oriente do Brasil, da própria maçonaria, deixando isso claro para todos nós. Veja aí. Essa figura do bode, ela é bíblica. Eram os judeus que faziam com suas confissões ao bode. Porque o bode, ele mantinha o quê? Sigilo pleno. Você já viu a estrela como é que é? Estrela de cinco pontos? Se você colocar ela com a ponta para cima, ela vira uma estrela. Mas se você botar para o cabelo baixo, ela vira a figura de um bode. O bode ser completamente adorado, o bafomé adorado dentro da maçonaria. No caso, estamos vendo três desses símbolos de invocação, três pentagramas, fazendo referência a Jabulor. Uma entidade, uma trindade, na verdade, que também é espiritual, adorada dentro dessa sociedade discreta, que na verdade é uma sociedade secreta. e vemos de uma forma subliminar o símbolo da Tesla ali no meio. O símbolo da Tesla, ela é a própria face do bode. O próprio bafomé, se você colocar o símbolo da Tesla e a face aí, a cara de um bode, você verá que o símbolo é praticamente o mesmo. Ela, Lusks, é um dos servos do próprio bafomé. Embaixo, nós vemos a frase Não mexa com Don't mess with em inglês. Não mexa com Não mexa com a Tesla ou não mexa com o próprio bafomé. Elon Musk já tinha deixado claro a sua posição recentemente quando, em uma festa de Halloween, se vestiu como o próprio portador ali de Satanás, o próprio representante dos Anjos Caídos, uma fantasia que chamou a atenção de muitas pessoas, onde tinha até mesmo o símbolo ali do próprio Satanás. Ele, completamente fechado com tudo isso, enganando a muitos, dizendo que se conferteu, dizendo que segue ao Messias, sempre trabalhando com a dualidade, mas pelos seus frutos nós os conhecemos. Acautelaivos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas, dos espinheiros, ou figos dos abrólhos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos, os conhecereis. E agora eu quero que você ligue duas informações nesse momento, tá? Primeiro, as pessoas cegas por ponto da política se tornando massa de manobra dessa instituição secreta e chamando esse cara de Nieto da Liberdade aqui no Brasil, principalmente, como eu já te mostrei. Eu não estou apoiando nenhum lado político, tá? Eu estou mostrando como eles fazem com você de forma subliminar. Em segundo, a grande massa populacional dizendo chegamos no futuro, olha que legal, vamos ter um robô agora limpando a minha cozinha, outro aspirando o meu sofá, outro passeando com meus cachorros, outro cuidando dos meus filhos ou um só fazendo tudo isso. Eu nem precisarei mais se preocupar com empregados. Isso, para muitos, é algo maravilhoso, mas será um grande tiro no pé da sociedade quando perceber que a elite mundial é completamente egoísta e vai reduzir em massa a população que eles consideram como sociedade dos inúteis. E aqueles que estiverem debaixo do jugo desse sistema serão os primeiros a sofrer as consequências disso tudo. E muitas, mas muitas pessoas que estão dando risada agora vão enxergar que tudo isso começa muito engraçado, engraçado, engraçado e no final fica completamente desgraçado. Porque esses caras que não trabalham apenas no plano físico, mas também no plano espiritual, estão utilizando e deixando claro para quem eles estão servindo com toda a sua simbologia, numerologia e principalmente ocultismo. De uma forma que muitos acham que é brincadeira, coincidência ou não levam isso a sério, mas que quando eles começarem a colocar as garras para fora verão de perto o potencial de suture. As próprias escrituras já deixam muito claro. O próprio criador já fez todo o trabalho de nos avisar. Resta com que nós apramos os nossos olhos e enxerguemos o que é que está por vir. E é por isso que esse canal está aqui. Eu peço que você se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo e me deixe a sua opinião aí nos comentários. Conseguiu enxergar? Onde é que tudo isso vai levar? Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho